Goyagem AP aqui é bom mano, pra quem tem o sonho de um Goyage quadrado, um Goyage quadrado, uma Paraty, vai lá e compra mesmo porque o negócio é top, o negócio anda demais pra quem quer um carro que ande, carro forte, carro bom, antigo, barato, vai nos quadrados. Vamos que vamos pro mais um dia de trânsito galera, mais um dia a dia aí. Com a gente de Goyageira 85, APzão tio, vamos que vamos galera, espero que vocês curtam. É isso aí mano. Chega no postinho, vamos acessar o Goyageira velho, que tá sem álcool, tá ligado? Assim temos um milha, só pra ficar no estilo tio, só pra dar aquele estilão no carro, tá ligado? Vamos que vamos, estamos indo pra mais um dia de trânsito, graças a Deus. Vamos, espero que a posição esteja ficando bom. E ontem a gente gravou um vídeo mano, mas não sei se ficou muito da hora não, tá ligado? Ficou meio estranho. Vai desse jeito, a gente gravou uma noite. Buraqueira total aqui em Bauru mano, bagulho é louco mesmo. Pra quem não sabe, a gente falou em Bauru, estado de São Paulo aí, tá com uma Goyageira 5.6 APzão. Vamos abastecer o Goyageira né velho. E a gente tem que meter o pau hoje mano, que a gente tá um pouco atrasado, tá ligado? Nossa, o tiozão virou ali velho, quase em cima da árvore mano, tá ligado? Quase em cima da calçada, cê é louco fruta. O tiozão tá meio loucão mano, só pode. E vambora aí. Tamo quase chegando no postinho, acho que eu vou trocar uns vintão de álcool aí mano. Merecido no Goyageira Pzé mano. Desse jeito mano, aqui os caras demoram pra pôr álcool, tá ligado? A gente vai por aqui mesmo. E sai. 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 Deu 7 litros aí, galera. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, filho. E vamos que vamos, galera. 20 pontos, deu 7 litros de álcool. É, parece que baixou um pouco o álcool, né? Parece, mas não baixou o quanto também não. Mas desse jeito aí, galera. Vamos que vamos. Pra parar nunca, né, mano? A gente vai ter que acelerar um pouquinho mais. Pra quem curte Voyageira aí, moleque, já tá no lugar certo, moleque. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra galera, convidar um pessoal aí pra mim curtir aí nosso planeta de Voyageira. Vamos curtir nossa página lá também no Facebook. Vai de legal, Santos Tube. Então já vai curtindo lá, moleque. Terminou? Pra fortalecer a gente. Tá cheio de buraqueira aqui mesmo, galera. Então vai balançar um pouquinho, tio. Segura aí, moleque. É desse jeito, mano, que a gente vai. O trânsito aqui tá pesado, moleque. A gente usou um das motos. Vambora. Vambora. Mano, tem uma novidade pra vocês, galera. Uma novidade top, moleque. Essa novidade aí até eu, velho. Não vejo a hora que chegue, mano. Eu comprei o contagiro, mano. Você tá ligado? Esse contagiro lá de turbão, mano. Os caras colocam nos turbão que fica aqui no meio. Tem uma bolinha aqui do shift, tá ligado? Nas trocas de macho que acende amarelinho, tá ligado? Eu comprei o daquele lá, moleque, pra gravar os vídeos de noite, de dia, mano. Vai ficar a chave, tio. Vai ficar a chave, moleque. Eu não vejo a hora que chega, tá mesmo, mano? Eu não vejo a hora que chega esse contagiro. Tô, mano. Não vejo a hora mesmo. Tá quase, mano. Eu comprei na Connect Parts. Obrigado. Olha, acessórios automotivos. Oi, tio. Não é pra cá, não, mano. Tô passando, tio. A pezão tá passando do lado. Já desce a bilhão ali? Vamos que vamos, velho. Hoje a gente tá acelerado mesmo. Desse jeito, quebrou a bolinha aqui na frente. Ontem eu passei, eu tava gravando um vídeo, eu passei perto do radar. Não lembro se eu passei 50, mano. Não sei o quanto que eu passei, mano. Fiquei o maior preocupadão, tá ligado? Mas eu acho que eu passei certinho, mano, tá ligado? Vamos embora. Goiagem AP aqui é bom, mano. Pra quem tem o sonho de ter um Goiage quadrado, um Gozinho quadrado, uma Paraty, vai lá e compra mesmo, porque o negócio é top. O negócio anda demais pra quem quer um carro que ande, carro forte, carro bom. Antigo, barato. Vai nos quadrados. Tchau. 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 Tchau.